De manhã cedo E na calçada um velho dormindo Só pra passar tempo Só pra passar tempo Um atleta faz teste de clube Passa veloz pela pancada esquina Depois relaxa e chupa o mão de ar Pra respirar cheio de gasolina Só pra passar tempo Só pra passar tempo Um casal sai pra fazer compras Mas que tris, começo a sonhar Não sabem como vai ser para o mês Mas tão contentes por poder gastar mais Só pra passar tempo Só pra passar tempo E aí 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 É bem fácil Pois ele é mais fraco Um tapa na cara e outro nas costas Um na boca e um chute do saco Só pra passar tempo Só pra passar tempo A indiferença vai aumentando Nas diferentes classes sociais Nas diferentes classes sociais Serventes, médicos e empresários Que Deus disse São todos iguais Só pra passar tempo Só pra passar tempo Beleza? Beleza? Então vamos aprender aqui agora Essa canção aqui, show Tá? É... Passa tempo Bom Bem fácil O tom dela Tá? O tom da Da música É lá Começa essa primeira parte aí Em lá Esse groove em lá E o refrão Em si menor Tá certo? Então Bem fácilzinho Só tem duas partes da música Então Você vai a primeira parte Fazer bem lenta aqui, ó Bem próximo aqui Pra você pegar bem show Ó Fazer bem lento uma vez Depois a gente fala Fala nota por nota, tá? Ó E aí Música É só isso a parte Eu tenho uma sugestão aqui com relação ao dedo 1 Você tocar o dedo 1 aqui no Sol sustenido E depois no Lá Porque as notas são É Mi, Fá sustenido Sol sustenido E o Lá E tem um Si aqui Certo? Mi, Fá sustenido, Só sustenido Lá Aí você toca de novo Lá Lá, Si, Lá Fá sustenido Mi, Fá sustenido Sol sustenido Fá sustenido Pronto, terminou E repete Então a sugestão É você Tocar com o mesmo dedo Aqui o Só sustenido e o Lá Então fica assim Você toca com o dedo 1, Mi Então fica aqui Só nessa região aqui Aí você puxa aqui Certo? Certo? Você dá essa pausazinha aqui Parou Aí volta Pode fazer com esses três dedos também O ideal com esses quatro aqui Para segurar bem Ok Quando for para o Si menor Vamos agora para a segunda parte Você pode fazer uma variação Para chegar até o Si menor Por exemplo Por exemplo Foi para o Si aqui Na última vez Você pode tocar o Fá sustenido Mi Ré Dó sustenido Para cair aqui no Si A outra parte Para não fazer apenas isso E cair no Si Não Você faz uma variação Até ligando para o Si Como o exemplo que eu fiz Ó Agora Certo? Né? Vai ser ligando do Mi Para o Fá sustenido E descendo dentro da escala Até o Si Certo? Quando toca o Sol aqui Aí já muda a tonalidade Né? No caso Tocou o Si Ainda está dentro de Lá Né? Lá maior Quando tocou O Sol Já saiu da tonalidade Lá Tá? Por isso que É mais coerente dizer Que o refrão É Si Tá? Então Bora lá Então O refrão É só isso Ó Si Depois o Sol Você pode tocar Esse Sol aqui Ou esse Sol aqui Né? Só que ele faz Essa frasinha aqui Então fica assim Ó O refrão Bem lento É Uma vez normal E depois a gente faz lento Ó Então O refrão Fica assim Ó Si O Sol Eu posso tocar Esse Sol aqui Ou esse Sol aqui Aqui fica mais fácil Né? Depois que você tocou o Sol Você faz uma escala descendo aqui Ó Até o Si Ó Ó Aí Sol Fá sustenido Ré Dó sustenido Pra voltar pro Si Ó Sol Fazer De novo Si 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 Aqui embaixo Ó Oitava acima Lá Né? Si Si Oitava acima Aliás Si Si Oitava acima Lá Fá sustenido Mi E caiu no Sol Aí toca o Sol novamente Sol Fá sustenido Ré Dó sustenido Depois toca o Sol aqui Já cai Você sabe né? Você conhece a música Então Voltou Já volta né? Você faz um Sol 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 Mi Fá Mi Fá sustenido Só sustenido Lá Pra voltar Na outra parte E repete a música Só nisso No início A bateria conta O bumbo ele toca Tato Né? Que é o Um aro né? A bateria toca Aro Bumbo Tá? Então toca Aro Bumbo Aro Bumbo Aro Bumbo Né? Então no quarto bumbo Você entra Ele faz Aro E o bumbo Aro E o bumbo Certo? Dá um aro novamente E o bumbo Dá um aro No quarto bumbo Você entra Tato 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 Entendeu? Certo? Então é só você ficar repetindo Essa entrada aí Show É nóis Tamo junto Então Essa foi a videoaula Da música Passatempo Tá? Reveja o vídeo aí Quantas vezes necessário for Beleza? É nóis Tamo junto Valeu